A previsão é de que dentro de três anos o Corredor Verde já esteja operacional. A obra, orçada em nove milhões de reais, foi uma exigência do órgão ambiental para a concessionária que opera a rodovia. Outras quinze passagens subterrâneas e dez passarelas aéreas também foram construídas ao longo de 70 quilômetros da BR-101. Além do mico-leon-dourado, outras espécies...